Bom, então você tá tendo problemas pra counterar os golems e as tropas que vem atrás dele? Seguinte gente, hoje eu vou ensinar vocês a counterar essa tropa que se chega na sua torre e se torna um grande problema e os combos que se formam atrás dele, porque vai valer a pena e bora pro vídeo! Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez pessoal, talvez muito de vocês tenha esse problema de counterar o golem, de counterar os combos que usam o golem e essa carta é muito poderosa se você sabe usar só que assim, eu vim esclarecer e sanar alguns problemas que vocês talvez estejam tendo com essa carta isso não significa que eu vá acabar com o golem pra você que usa o golem, porque eu também uso fique tranquilo, seguinte gente, primeira coisa que eu tenho pra falar hoje eu trouxe um vídeo no canal, um vlog, que eu falava de uma novidade que eu vou trazer no canal vai ter vídeo todos os dias em dezembro às 14 horas e às 7 e meia da noite com um youtuber diferente então, veja esse vídeo, vale a pena e vamos pro vídeo de hoje bom, eu quero começar trazendo os contra-exemplos, o que você não fazer quando o cara tá te atacando de golem o primeiro deles é você usar a horda de servos, ou sei lá, com barra de servos e servos que nem eu fiz aí só pra demonstrar, mata o golem, mata o golem só que se o cara tiver um feitiço, seja lá um zap, qualquer outra coisa e fazer com que seus servos fiquem em cima do golem ele vai explodir na hora da morte e vai acabar com todos os seus servos de uma vez e vai ser um lindo espetáculo de servos explodindo em lixir negro no ar então, toma cuidado pra isso não acontecer, beleza? e vamos lá, outro contra-exemplo é você usar a P.E.K.K.A. ela é uma carta de custo 7, vale a pena? até que sim, só que, assim, só use em casos extremos você com certeza deve ter outra alternativa no seu deck pra counterar um golem mas assim, o que acontece com a P.E.K.K.A.? ela custa 7 e geralmente as pessoas que usam golem combam, sei lá, arqueiras, combam mega servos combam até o dragão infernal, o dragão infernal não, o baby dragon e assim, isso mata a P.E.K.K.A. então você tem que tomar um grande cuidado na hora de você fazer esse tipo de combo e vamos lá, pessoal, tem mais um exemplo aqui que não diria que é contra mas, não vale a pena, entendeu? talvez você fizer num combo certo valha, mas solto assim, não não é a P.E.K.K.A., fique tranquilo, é a mini P.E.K.K.A. bom, ela é mais rápida que a P.E.K.K.A., só que o dano total que ela dá no final é menor então, o que acontece? o golem vai chegar na toy e vai dar bastante dano nela e o que é uma coisa que você tem que se preocupar? sim, porque, cara, cada dano que o golem dá é mais ou menos o que um gigante dá tudo bem que ele é mais lento, mas a mini P.E.K.K.A. também não mata ele com muita agilidade e muita rapidez e isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado porque sua torre pode perder mil de vida então, gente, não acabam só aí não os contra-exemplos, tá? contra-exemplos entre aspas, leva isso em consideração bom, tem a Horda de Bárbaros, não sei se é a Horda de Bárbaros porque eu sempre erro esse nome mas, enfim, quando você manda eles em volta do golem, o golem inevitavelmente chega na torre e vai dar mais dano no caso, você sempre tem que combar com alguma outra defesa e, assim, mata, mata, mas na hora da explosão final do golem ele explode e os bárbaros tomam muito dano você tem que tomar bastante cuidado com esses detalhes porque na hora de você fazer o seu contra-ataque os seus bárbaros vão morrer muito mais rápido e uma bola de fogo acaba com tudo você tem que tomar bastante cuidado, tá bom? e escuta o que eu tô falando pra você não ter surpresa tá, vamos lá, você coloca o golem e o cara coloca o spark o spark consegue matar o golem então ele é uma alternativa, sim, pra você conseguir derrotar só que você tem que proteger o spark ao mesmo tempo o lado bom disso é o relâmpago não mata o spark, o que impede com que o cara destrua o seu golem, o seu spark com um feitiço você tem que tomar muito cuidado, por quê? um, o cara vai combar com outras tropas então você também tem que proteger o seu spark e, assim, garantir o seu contra-ataque, beleza? toma muito cuidado eu não sei atacar direito o spark, eu acho uma tropa meio complicada e não gosto muito dele mas você que tem um pouquinho mais de experiência, você vai saber o que fazer na hora certa, beleza? então, vamos lá agora, uma das melhores cartas, uma das melhores cartas pra você counterar o golem que mesmo depois desse balanceamento, continua valendo a pena, é a Lápide ela teve sua velocidade de produção de esqueletos aumentada mas, o importante dela mesmo, é no final aquela explosão que sai um monte de esqueletinho dentro e no final, matam os golems tudo bem que esses esqueletinhos muitos morrem pra explosão no final dele mas, mesmo assim, continua valendo a pena você usar no seu deck countera e, ao mesmo tempo que você coloca a Lápide você começa um push na outra passarela e aí você consegue destruir uma torre mesmo que não seja a que o golem tava e você consegue também uma vontade de elixir isso é muito bom e vamos lá outra tropa que funciona muito bem é a Cabana de Bárbaros bom, uma dica que eu dou pra você se você for usar a Cabana de Bárbaros coloca alguma outra coisa, qualquer outra coisa pra dar mais dano nesse golem porque o que que acontece o golem vai chegar na sua cabana só que assim, ele vai dar muito dano dela a ponto de quase destruir se você consegue segurar um pouquinho mais o golem a tempo dele não chegar ou a tempo dele dar poucos hits você consegue garantir mais vida dela e, assim, você consegue um ataque um contra-ataque mais eficiente e melhor o que é muito bom pra qualquer jogador de Clash Royale a vantagem de elixir tão buscada e que faz tanta diferença na hora do ataque e do contra-ataque de você levar uma torre então, se atenta a isso de verdade pra você matar de verdade o golem você, além de matar ele você tem que matar as tropas que tão atrás dele então, gente uma proposta do vídeo de hoje não era só trazer os como matar o golem individualmente e sim, também como matar os combos mas antes disso a última nossa, essa tropa essa torre, no caso é muito eficiente é óbvio, vocês já sabem é a torre inferno, galera de verdade dá muito dano e é o terror de qualquer golem mas você tem que tomar um cuidado na hora de você posicionar sua inferno o cara provavelmente vai estar levando ou zap ou relâmpago o que se soltado na hora certa pode acabar com qualquer ataque qualquer defesa e chance de contra-ataque e aí você perde uma torre tá bom? bota na surpresa não coloca a torre inferno assim que o golem tipo, for soltado lá atrás porque não vai valer a pena você vai perder sua torre inferno e você não vai conseguir se defender escutou o que eu tô falando? então beleza agora galera finalmente eu vou mostrar pra vocês como vocês podem counterar os combos de golem então o primeiro é aquele famoso golem mega serve baby dragon então o seguinte talvez tenha as arqueiras atrás também isso você vai ter que se atentar bom você provavelmente vai estar levando algum feitiço então a primeira coisa que você vai fazer você vai posicionar uma defesa seja lá pedir um canhão qualquer coisa qualquer coisa que atraia a tensão do golem e aí você começa a colocar tropas de custo baixo seja arqueira seja qualquer coisa pra matar o mega servo o que vem atrás aí beleza nesse altura do campeonato o golem talvez já esteja destruído e separado em golemitas essas tropas vão ser essenciais pra você destruir o golem nesse caso eu fiz um combo de golem golem não com lápide e arqueira o que funcionou muito bem e é um combo que você pode usar sim beleza uma defesa e também tropas pra destruir é assim a receita do sucesso vamos lá outro combo então esse aí gente eu acabei também colocando a lápide gente é a melhor uma das melhores na verdade talvez espere até a tua inferno dependendo das circunstâncias pra você matar o golem beleza lápide posicionada aí vocês vão ter que prestar bastante atenção o jeito que vão ser colocadas as tropas vocês viram colocou um feitiço que matou o baby dragon o mega servo e o golem na verdade na real o baby dragon não morreu ele teve que ser finalizado pelos goblins assim coloca uma tropa pra suporte beleza no caso aí foram os goblins lanceiros e os goblins de faquinha os lanceiros se encarregaram de matar o suporte aéreo que era o baby dragon o relâmpago matou todas as tropas que estavam em volta e os goblins de faquinha finalizaram a golemita então você tem que sempre prestar atenção na hora de colocar a tropa um feitiço pra você matar as tropas que vem atrás uma torre pra você puxar e as tropas que detonam tudo beleza vamos lá outro exemplo agora bom nesse caso usando a torre inferno puxa o golem com a torre inferno aí vocês viram o baby dragon focou na torre jogou o relâmpago matou o mega servo deixou o baby dragon com pouca vida e felizmente a torre tava focada no baby dragon o que poderia não ter acontecido se isso não acontece se a torre não foca no baby dragon ou sei lá foca no mega servo qualquer outra tropa você tem que colocar alguma coisa pra matar as tropas aéreas que vem atrás porque elas que dão efetivo dano você tem que tomar muito cuidado com isso então vamos lá gente outra tática esse aqui é aquele famoso deck de golem com o cemitério você tem que ter uma tropa pra matar o cemitério então você tem que tomar muito cuidado você tem que prestar muita atenção na hora de você mandar essa tropa as suas tropas e cara no caso eu usei o baby dragon pra counterar o cemitério o mais recomendado é arqueiras inclusive eu já fiz um vídeo ensinando você a counterar um cemitério que eu vou deixar aí na descrição mas enfim os arqueiras os baby dragon usam qualquer outra coisa coisas que dão dano em ara coisas que dão dano rápido mas vocês viram eu espero que vocês tenham entendido essência você puxa o golem com alguma tropa com alguma torre você joga um feitiço pra matar as tropas que vem atrás e aí você finaliza as tropas que estão vindo com alguma tropa seja o mega servo seja o baby dragon seja tropas que dão dano entendeu você dê de dano aí vocês matam tudo aí o último exemplo que eu trago pra vocês tá vindo golem lápide posicionada lembrando que pode ser outra defesa porque não existe só deck com lápide mas a lápide é muito utilizada mesmo depois do nerf em muitas tropas em muitas tropas em muitos decks no caso aí o cara colocou de novo o cemitério obrigado Salomão que me ajudou novamente a fazer esse vídeo eu counterei com o baby dragon mas a arqueira às vezes até é mais eficiente ok? então aí galera acelerei vocês viram o dano que eu dei de contra ataques usando um baby dragon e uma arqueira então eu espero que vocês tenham entendido a essência desse vídeo eu tentei juntar algumas situações aqui que mostrassem algumas maneiras de você counterar o golem então gente já vai deixando seu like aí no vídeo se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e eu também já fiz outras situações como você counterar o cemitério o gigante real o morteiro muitas tropas até o mesmo prince então fica a minha dica pra vocês minhas recomendações de vídeo e gente eu vou ficando por aqui deixa seu like se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito para mais vídeos assim se inscreve no canal e também me dê recomendações de que tipo de tropa vocês querem ver também que tropas vocês estão tendo problema pra counterar porque tem muita tropa chata beleza? então gente eu vou ficando por aqui falou galera eu fui até o próximo vídeo eu fui